E o medalhista olímpico de vôlei, Bernard Heisman, também esteve aqui em Brasília para conhecer a tocha olímpica. Ele, que é o autor do saque Jornada nas Estrelas, falou com a gente sobre a experiência de participar deste momento. Eu sei o quanto é importante a tocha passando por mais de 250 municípios no nosso país, com mais de 12 mil condutores em todos os estados, inclusive o Distrito Federal. E ela simboliza exatamente o anúncio de que os Jogos Olímpicos estão chegando. Para saber se a tocha olímpica vai passar pela sua cidade, acesse brasil2016.gov.br e saiba mais sobre a história da tocha na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br tvnbr.